Olá, boa tarde. Bem-vindos à última edição do CNN Mercado. O Ibovespa fechou numa alta discreta nesta segunda-feira, mas conseguindo furar o teto dos 135 mil pontos. A Bolsa contou com a ajuda das ações da Petrobras, que subiram mais de 1% na esteira da recuperação do preço do petróleo no mercado internacional. Na ponta negativa, a Embraer derreteu mais de 5%, foi a maior queda da Bolsa. Os mercados estão repercutindo negativamente o acordo da Embraer com a Boeing, que terminou com retorno pelo fim da parceria entre as empresas, retorno para a Embraer bem menor do que o esperado pelo mercado. Ansiedade também pela super quarta com decisões dos juros aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. A expectativa para os próximos passos do Federal Reserve e também do Banco Central divide os investidores e acabou provocando desaceleração nos negócios. Lá fora, o dia foi misto, com recorde no índice Dow Jones, alta leve do S&P 500 e queda da Nasdaq, um sintoma de que não há estímulo para nenhuma posição mais firme no mercado. No dólar, o dia foi de queda, pouco mais de 1%, o movimento acompanhando a tendência global de queda da moeda, causada justamente por esse compasso de espera para as decisões da política monetária, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a maior aposta é de alta de 0,25 pontos percentuais na Selic, com o comunicado mais duro, fazendo, completando esse papel de aperto da política monetária. O governo federal prepara uma medida provisória para a abertura de um crédito extraordinário no combate a incêndios florestais. A apuração do nosso Gustavo Uribe e da nossa repórter Cristiane Norberto, o valor deve ser de pelo menos 500 milhões de reais, vai ser destinado a ações no Pantanal e na Amazônia. Segundo a AGU, a Divocacia Geral da União, os biomas concentram mais de 80% dos focos de incêndio no Brasil. Essa decisão de tirar os gastos com ações de combate ao fogo do orçamento foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que autorizou a emissão do crédito extraordinário. Dino pediu a liberação dos recursos para o combate às queimadas fora do arcabouço, ou seja, não vai haver impacto nas metas fiscais. O estaleiro que construiu o Titanic não conseguiu financiamento e acabou declarando insolvência no Reino Unido. A empresa disse que deve iniciar os procedimentos de administração nos próximos dias. Isso fornece um pouco mais de tempo para as companhias se reerguerem caso não consigam pagar as dívidas. Em comunicado, a Harland & Wolff disse que um pedido de auxílio de 200 milhões de libras foi negado pelo governo britânico. E, segundo eles, isso deixaria a empresa numa posição financeira muito difícil. A companhia afirmou que os empregos considerados como não essenciais e partes da holding vão sofrer com cortes. Ainda em nota, a Harland & Wolff afirmou que o grupo enfrenta um período desafiador e que decisões difíceis precisaram ser tomadas para preservar o futuro dos estaleiros da construtora. CNN Mercado fica por aqui. Volta amanhã às 8h55 da manhã. Você fica agora com Leandro Magalhães e o CNN Arena. Uma boa tarde.